E aí galera, beleza? Estamos saindo aqui do Banco do Brasil, me dá uma olhadinha aqui. E vamos embora, que aqui, essas coisas de banco é sinistro. Vamos continuar voltando a mascareira. Já tiramos a sandália. Vamos pegar a Avenida Recife. Estamos aqui na mascareira, masca o viaduto aqui do Neves, fazemos o retorno para Avenida Recife. Vamos lá. Claro que nós não vamos acelerar demais, porque essas vias são proibidas. Essa faixa também é proibida. Vamos lá. Deixa eu ver o banho. Vamos lá. 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 o vlog Flávio Ferraz olha o back do cara doido equivocada esses boys aí fora são sinistros, na frente aliás estão muito assustados os dois vamos embora estão olhando pra tudo vamos jogar um para caminhão, para, para para nós entrar parou? outra coisa galera evita esse negócio de estar entrando no meio de caminhão andando não existe não teve um acidente agora há pouco um rapaz bateu na roda do caminhão o caminhão andando ele entrou no meio e foi para baixo do outro entendeu véi evitem há necessidade para que pressa deixa parar quando um parar você vai e passa vai os dois andando é bronca lindo encarrafamento da mulher como eu já disse não é engarrafamento é um encarrafamento que é de carro engarrafamento é de garrafa eu já falei o que eu estou dizendo engarrafa engarrafamento é para garrafas carro se chama encarrafamento que é de carro estou certo ou errado? bora véi aí no muro do aeroporto é aquela invasão que fizeram cacique chicão com x cacique chicão irmão você é muito fraco véi a gasolina subiu bem olha aí cacique chicão ela é fraco da mulher esse motoqueiro ficou lá na cara de chapéu lindo e não há de aí isso é próprio é essa?